Como eu pensei, a ilumina não veio pra cá voltar de novo, não é mesmo? Forra cá, conta com a minha força. Forra cá, conta com a minha força. Forra cá, conta com a minha força tem que ser grande,���as atrás, O momento foi seu poder? E eu... Parece que sim Sua máscara despedaçou o seu homem seguido Não conseguiu fazê-la aparecer de novo Desistir Quem vai me fazer? Desistir Um Quatro 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 nessa Urakyochi Kusakichi Você não vai aparecer Palavra Mulher N Templar